Fiquei sabendo desse novo milkshake que eu preciso tomar. Uou! Olha isso! Eu ganhei uma... Uma máscara de super-herói? E a vila toda tá... O que está acontecendo aqui? Quem é que está precisando de ajuda desse novo super-herói? Sou eu. A minha casa está em perigo. E eu preciso de alguém pra visitar a Big House. Ah! Eu agora sou o urso mais poderoso! Ha ha ha! E eu posso ajudar qualquer um. Seja qual for o serviço. Então bora lá! Uau! Olha isso! Tá tudo diferente por aqui. Mas a Violet é minha parça. E eu preciso saber o que que está acontecendo. Mais um parkour de queijo? Ah! Essa é novidade! Ah! Mas esqueci. A Violet nunca sai ali da mesa. Cuidando do queijo. O que aconteceu? E ela está tão gigante. Violet! Violet! O que você está fazendo? Hoje eu estou trabalhando de babá. Você quer me ajudar, Super Baren? Sim! O cientista disse que tinha algo em perigo. E deve ser isso, então. Que você não sabe cuidar direito de ursos. Ah! Eu vou ver o bebê sorvetinho. O bebê sorvetinho! Socorro! Bebê sorvetinho! Você está bem? A Violet cuidou de você? Ah sim! Ela cuidou bem de mim. Ela é uma boa babá. Ela fica só jogando videogame. Ou não! Violet! Não era para você estar jogando videogame. Você precisa cuidar desses ursos. Eles precisam comer, tomar banho. E olha, ele só quer ficar te vendo jogar esse jogo. Eu sei que esse jogo não vai acabar bem. Ursos contra abelha. Nunca dá certo. Violet! Me diga o que você precisa fazer agora que eu vou te ajudar. Eu tenho que levar o bebê sorvetinho a tomar banho. Você pode preparar o banho dele? Ah, Violet! Tudo bem! Eu vou lá em cima preparar esse super banho. Porque eu sou um super bari. E eu não vou deixar nenhum urso em apuros na mão de um rato. Nem que seja a Violet. Tudo bem que eu adoro ela, né? Mas acho que ela não está cuidando muito bem, não. Ela só está vidrada nem que esse jogo do urso. Fazendo o urso derrotar abelhas? Não sei direito. Mas eu já vou lá fazer um banho quentinho para o bebê sorvetinho. Xiii! Não! Melhor fazer um banho geladinho. Porque senão vai derreter o sorvete dele, né? É, é. Acho que sim. A melhor ideia é um banho geladinho. Olha! Tem uma proteção no vaso para o bebê não cair. Essa foi boa. A Violet mandou bem. Bebê algodão doce? O que você faz aqui? Eu vim brincar, tio Warren. Você vem brincar comigo também? Não! Agora é a hora do bebê sorvetinho. Nem era para você estar aqui. Xiii! Ela nem sabia que tinha um bebê tomando banho. Que perigo! Ele pode se afogar. Bebê sorvetinho! Bebê sorvetinho! Você é... Bebê algodão doce! Xiii! Eu já estou até confundindo. Acho que eu não nasci para trabalhar de babá. Você está bem? Quer sair dessa água? Você precisa de ajuda? Não! Ô tio Warren, você nem sabe. Eu descobri uma coisa. Você sabe que eu consigo encher essa banheira até em cima? Não! Não faça isso, bebê! Eu estou tentando te tirar daqui. Bebê, não! Não encha! Ah, não, bebê! Você vai se afogar! Bebê, a água está chegando no seu rosto! Desliga essa torneira! Socorro! O bebê sorvetinho! Ah, não! O bebê algodão doce encheu a banheira de água! Vai, Olete! Eu preciso da sua ajuda! Ai! Isso saiu fora do controle! Ai, tudo bem! Olha ali o tanto de água! Vai acabar derramando pela casa! Oh my God! Violete! Ai, Super Baren! Eu já estou aqui! Pra que gritar tanto? Eu estava no meio da minha partida! Ai! Esse bebê algodão doce sempre faz isso! Ele gosta de ficar nadando! Mas eu já disse que é muito perigoso! Nunca pode encher tanto a banheira! Ainda mais quando o papai e a mamãe não estão perto! Melhor esse bebê tirar! Bebê! Tire tudo agora! Ai, tá bom! Eu vou tirar! Eu vou tirar toda essa água daqui! Rápido! Mais velocidade agora! Porque você está demorando demais! Obrigada, Super Baren, que você estava aqui! Ai, ufa! Agora o bebê algodão doce já está quase a salvo! Pronto! A água já está no limite! Ó, água no umbigo é um sinal de perigo! Lembre sempre dessa frase! Então agora o bebê já pode tomar banho sossegado! E... Que foi... É... Violet, você não pode cuidar desses bebês assim! Tudo bem, Super Baren, mas eu tenho mais uma missão! Agora você precisa salvar o Krogo! Parece que ele não está se sentindo muito bem! Eu acho que a água que o bebê usou aqui acabou transportando lá! Será que você pode salvar o nosso amigo crocodilo? É claro, Violet! Eu sou o Super Baren e eu tomei um suquinho aí que me deu super poderes! Então eu acho que eu consigo salvar todo mundo! E você, bebê algodão doce, cuidado! Não saia mais daí, hein! E nem enche de água para não virar tudo um perigo! Agora eu vou lá rapidinho salvar o Krogo e já volto! Ai, ufa! Eu consigo nadar nessa água limpinha, mas quando chega lá no esgoto... Violet, não sai daí! Fica cuidando do bebê, hein! Eu já volto! Nunca deixe o bebê sozinho dentro da água! Isso pode ser perigoso! Enquanto eu vou lá salvar o Krogo e já volto te encontrar! Krogo! Aí vou eu te salvar, meu amigo! Deixa eu ver... Onde é que está o Krogo? Ah, e aqui a porteira já estava aberta! Será que ele acabou se mudando de lugar? Poxa vida! Krogo, Kroguinho, cadê você lindinho? Ha! Ah, já abriu a boca, né? Você sabe que eu sou o Super Mario e sempre posso te salvar! Deixa eu ver o que você comeu dessa vez! Será que foi um rato, uma barata, uma tartaruga ninja? Ah não, Krogo, de novo? Você comeu a chave? Poxa vida! Poxa vida! Isso sim é perigoso, hein, Krogo, Kroguinho! Eu preciso salvar você, amigo! Nunca vou te deixar passando dor! Agora sim! Libertei a chave! Você não vai mais ficar com dor de estômago! Já pode se divertir! E ficar sossegado, hein? Longe dos ursos, das chaves e de todos os animais que te causam dor de barriga, hein, Kroguinho! Agora eu preciso voltar pra casa para ver se a Violet está cuidando dos meus bebês ursinhos! Ou eu vou ter que ter uma conversa com um cientista, pois agora sim está tudo correndo perigo! A Violet não sabe cuidar nem dela! Ela só quer ficar jogando videogame o tempo todo! Vou lá agora para salvar aquele ursinho! Ou falar com um cientista, para que ele arrume outra babá! Vamos lá! Já vou sair aqui e cair direto na sala, pra ver como está o bebê sorvetinho! E depois eu volto para o banheiro pra ver o bebê algodão doce! Ah, não! A Violet voltou aqui pra jogar videogame! Ô, Violet! Não era pra você estar jogando videogame! Era pra você estar cuidando do bebê! Ah, Superbody! Eu já coloquei o bebê pra dormir! E que tal se você jogasse uma partida? Ah, você está tentando me comprar, né? Mas parece que conseguiu! Eu vou tirar esse ursinho da televisão e salvar ele dessas abelhinhas! Eu já estou treinado nisso! Isso é meu papel! Espero a abelhinha subir e aí eu passo o ursinho! Boa! Mais uma vez e eu passo o ursinho! Deixa eu tentar! Agora! Oh, não! Não consegui! Nem quero mais jogar esse videogame! Vou voltar pra casa e falar com o cientista! Tchau pra você! Vai, Violet! Tchau!